A gente fica mordido, não fica Tente lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica Tente lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mãos Do meu coração Eu peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mãos Do meu coração Eu peguei até o que era mais normal de nós Eu peguei até o que era mais normal de nós Deixa eu bagunçar você 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 Deixa eu bagunçar você